Este caminhão trafegava pela rodovia transamazônica quando policiais militares em patrulhamento fizeram abordagem ao veículo. Ao fazerem a verificação no baú do caminhão, foi encontrada essa carga de munições de todos os tipos. Questionado sobre a mercadoria, o motorista informou que saiu do Maranhão, com destino aos municípios da transamazônica. O condutor ainda ofereceu uma quantia de 15 mil reais para ser liberado. Foi quando recebeu a voz de prisão dos PMs. Além das munições, os policiais encontraram três cheques e uma quantia em dinheiro, no valor de mil oitocentos e sessenta e quatro reais. O caminhão e o suspeito de contrabando foram encaminhados para a seccional urbana de Altamira. O motorista foi ouvido e deve permanecer preso.